Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Oh, 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 oh Preciso de mais de cada paz Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada paz Preciso de mais de cada paz Preciso de mais de cada paz Preciso de mais de cada paz